Senhor, vem com o Teu poder agora, e que toda pessoa que estiver amarrada espiritualmente, presa ou travada espiritualmente, ela seja livre, 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 no nome de Jesus Cristo, no nome daquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, no nome de Jesus Cristo, eu quero declarar você livre de toda amarra espiritual, livre de toda influência, de todo peso, de toda opressão, de toda dor no peito, sai agora mal em nome de Jesus Cristo, Senhor, e tudo aquilo que foi preparado contra ela, toda maldade, toda inveja, toda contrariedade, em nome de Jesus, sai do caminho dela agora, seja desfeito toda essa influência espiritual, e eu quero declarar pai, está havendo livramento na casa do justo, está havendo livramento na casa do justo e naquele que está se entregando a Ti nesse momento.